Olá pessoal, no vídeo passado comentei que a Igreja Católica é constituída por 24 igrejas autônomos. Hoje, irei mostrar a vocês que a Igreja Católica não se limita somente ao rito romano. Ela é uma grande comunhão de 24 igrejas, sendo uma ocidental e 23 orientais. Sou Diácono Carlos e você está no canal do Passos na Fé. E é sobre esta curiosidade da Igreja que irei falar neste vídeo. Vamos lá? Antes de falar das diferenças de ritos, se você tem dúvidas sobre as diferenças entre Igreja Católica Romana e Igreja Católica Ortodoxa, deixe aqui nos comentários a sua dúvida que poderei gravar um vídeo explicativo sobre elas. Tá bom? Vamos ao nosso tema de hoje? A Igreja Católica é atualmente constituída por 24 igrejas autônomas. Pessoal, o termo sui júris significa que são igrejas que têm autonomia para legislar de modo independente. No decorrer deste vídeo, falo um pouco mais sobre isso. Pois é, a Igreja Católica não se limita ao rito romano. Ela é uma grande comunhão de 24 igrejas, sendo uma ocidental e 23 orientais. O ramo ocidental é representado pela tradição latina da Igreja Católica Apostólica Romana. É chamada ocidental por conta da sua localização geográfica, que é em Roma, e não porque a sua presença se restringe a países do ocidente, por exemplo. Na verdade, a Igreja Católica de rito romano está presente no mundo inteiro e tem dioceses em todos os continentes. Desde Portugal ao Japão, do Brasil à Rússia, da Angola à China, do Canadá à Nova Zelândia. Legal, né? Nós estamos em todo o globo terrestre. Já as igrejas católicas orientais também têm fiéis espalhados pelo mundo. Mas, por razões históricas, estão mais fortemente presentes nos lugares onde surgiram. Interessante isso daí, né? Agora, elas possuem tradições culturais, teológicas e litúrgicas diferentes. Bem como também a estrutura e organização territorial própria. Mas, professam a mesma e única doutrina e fé católica. Mantendo-se, portanto, em comunhão completa entre si e com a Santa Sé. Pessoal, todas as 24 igrejas que compõem a Igreja Católica são consideradas igrejas sui juris, como eu falei no início. O termo, ou seja, as igrejas são autônomas para legislar de modo independente a respeito do seu rito, da sua disciplina, mas não a respeito dos dogmas, que são universais e comuns a todas elas. É o que garante a sua unidade de fé, formando, na essência, uma única igreja católica, obediente ao Santo Padre, o Papa, que a todas preside na caridade. Importante agora saber como que se dá a organização legal de cada igreja. Vamos ver? Pessoal, quanto à legislação de cada igreja sui juris, elas são estudadas e aprovadas pelos seus respectivos sínodos, ou seja, pela reunião dos seus bispos, sobre a presidência do seu arcebispo maior ou patriarca. Vamos ver um exemplo. A igreja Melquita é presidida por um patriarca, enquanto que a igreja greco-católica ucraniana por um arcebispo maior. Se você tem dúvida entre patriarca e arcebispo maior, procure descobrir essa diferença para poder compreender melhor o que estamos conversando. Agora, já o rebanho dos fiéis católicos de rito latino é guiado diretamente pelo Papa Francisco, que é o bispo de Roma, que é também o líder de toda a grande comunhão da igreja católica em suas diversas tradições. É importante a gente não fazer confusão. É muito comum, até hoje, em especial no Ocidente, confundir a igreja católica com o rito latino. Um erro que vem acontecendo há séculos, e que ao longo da história já causou sérios prejuízos aos católicos de ritos orientais. O que é preciso entender é que todos os católicos latinos são, obviamente, católicos. Mas nem todos os católicos são católicos latinos. Entenderam? E esta é mais uma das infinitas riquezas, dos infinitos tesouros da igreja, que é una, santa, católica e apostólica. Se você tem dúvida, deixe aí no comentário, que eu terei o prazer em responder para você. Agora, sobre os ritos de cada uma delas. O Conselho Vaticano II reconheceu que todos os ritos aprovados pelas igrejas, que formam a igreja católica, têm a mesma dignidade e direito, e devem ser preservados e promovidos, sejam na igreja latina ou a ortodoxa. Aliás, por falar em rito, outra confusão frequente é feita entre o rito latino e o rito romano. Os termos costumam ser usados como sinônimos, mas, tecnicamente falando, eles vão além do rito romano, porque existem outros ritos latinos de certas igrejas locais, por exemplo, vou citar um exemplo agora aqui, o Ambrosiano, e os de algumas ordens religiosas, além do rito tridentino. Mas esses ritos não estão vinculados às igrejas autônomas, sui júris, sendo diferentes ritos dentro da mesma tradição latina da igreja católica. Então, nós temos o rito romano, o rito tridentino, o Ambrosiano. Agora, quanto aos ritos orientais, as diferenças são mais marcadas pela diversidade de tradições, e há aí uns vínculos históricos entre os ritos e as igrejas sui júris, específicas, que adotam, por exemplo, alguns ritos diferentes. Vou dar um exemplo. O rito alexandrino ou cópita, o bizantino, o antioqueno, o caldeu, o armênio e o maroníco. Então, há essas diferenças. Afinal, quais são as igrejas sui júris que formam a igreja católica? Vamos ver uma lista aí das 24 igrejas? Só uma explicação para vocês. O rito é reconhecido pela tradição litúrgica, certo? Então, vamos lá. De rito ocidental. Então, temos a tradição litúrgica latina ou romana, a qual temos a igreja católica apostólica romana, com sede em Roma. Agora, vamos na lista das igrejas orientais. No caso das igrejas de ritos orientais, também levamos em conta a tradição litúrgica. Vamos ver? Ou da tradição litúrgica alexandrino. Guarde isso daí. Vai estar na tela aí para você acompanhar. Igreja católica cópita, com sede no Cairo, no Egito. A igreja católica etíope, com sede em Abiba, na Etiópia. A igreja católica da Eritreia, com sede em Asmaha, na Eritreia. Agora, temos o da tradição litúrgica bizantina. Vamos ver quais são essas igrejas? A igreja greco-católica Melquita, com sede em Damasco, na Síria. A igreja católica bizantina grega, com sede em Atenas, na Grécia. A igreja católica bizantino-ítalo-albanesa, com sede na Sicília, na Itália. Temos também a igreja greco-católica ucraniana, com sede em Kiev, na Ucrânia. A igreja greco-católica bielorussa, como diz o nome também, de característica bizantina, na Bielorússia. A igreja greco-católica russa, com sede na Rússia. A igreja greco-católica búlgora, ela está presente, com sede em Sofia, na Búlgara. A igreja católica bizantina eslováca, com sede, então, com o bispo metropolitano, na Eslováquia. A igreja greco-católica húngara, com sede também na Hungria. A igreja católica bizantina, da Croácia e Sérvia. Cada uma presente nesses países, seja na Sérvia ou na Croácia. A igreja greco-católica romena, ela tem um arcebispo maior, com sede também na Romênia. Temos também a igreja católica bizantina ruteina, com sede em Pittsburgh, nos Estados Unidos. E a igreja católica bizantina albanesa, sede em Fier, na Albânia. A igreja greco-católica macedônica. Ela é um exarcado, não uma exarquia. Se você tem dúvida, também coloca aí nos comentários. Está com sede na escópia da Macedônia. E o da tradição litúrgica armênia. Temos aí a igreja católica armênia, com sede em Beirute, no Líbano. E também o de tradição litúrgica marodita, de patriarcado, olha lá, com sede no Líbano. O da tradição litúrgica antioquena, com sede também é uma igreja católica siriaca, que é um patriarcado, com sede em Beirute, no Líbano. A igreja católica Ciro Malancar, tem um arcebispo maior, com sede também na Índia. E, por fim, o de tradição litúrgica caldeia, ou siriaca, ou oriental. Essa é a igreja católica da caldeia, é um patriarcado, está presente em Bagdá, no Iraque. A igreja católica Ciro Malabar, também é um arcebispado maior, com sede em Coxim, na Índia. Então, essas são as relações das igrejas que compõem a igreja católica. Então, é isto, pessoal. Vimos o quão belo é a composição da igreja católica. Se você achou útil estas informações, deixe seu comentário, curta o vídeo, compartilhe este vídeo, e se ainda não é inscrito, colabore, se inscreva no canal. Deus abençoe, um abraço, um aperto de mão, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti